O que é que isto nos vai reservar? Vá! Primeiro já reservou eu falhar a primeira transição de caixa. Depois já deu confusão ali atrás. Depois já deu confusão aqui à frente. Depois já deu confusão comigo também. Do lado direito. Não sei se este vídeo vai chegar ao Youtube ou não Zés. E a cadela também tem uma participação espacial. Especial mas... Não sei até que ponto é que não danifiquei a minha asa da frente. O que é que já aconteceu na minha ausência? O que é que achas que aconteceu Bruno? Não danifiquei assim muito. Um beijinho. Aquilo não foi um beijinho mano. Aquilo o gajo agarrou-lhe. Agarrou-a pelo pescoço. Olha para isto. O pessoal continua-se a matar. E ela agarrou-lhe pelo pescoço. Espetou-lhe assim um chocho. Estás a ver? O pessoal mata-se todo. O pessoal mata-se todo. Este gajo vai-se enfiar na minha traseira Jorge. Quanto é que vale? Não se enfiou porque se armou em conas. Eu diria que foi uma primeira boa volta. Eu diria que foi uma primeira boa volta. Eu diria que foi uma primeira boa volta. A caixa na frente aumentou até 4.8. E ele fazia merda na T1. Foi? Foi mano. Pague-lhe os 10 euros o caralho. Nem 10 euros para mim tem. Quanto mais para lhe pagar a ele. Então o gajo manda-se contra mim. E eu levei um 8 vezes. Ou eu ainda não percebi aqui uma cena qualquer no carro. Ou estes gajos. Não sabem andar de formas. Mas... Eu até te deixo passar se tu quiseres bro. Não comandes é contra mim. Pelo amor de Deus bro. Olha eu a fazer cagada. Car left. Clear left. Watch the track limits. We'll get penalty if we don't. Left side. He's still there. Clear left. Left side. Clear left. The leader has just done a 140.6. P8. P8. Olha a confiança com o que os gajos conseguem sair na T1 ou não. Ah... Isto não se faz. Alguém se fodeu. Se fodeu. Se fodeu. Se fodeu. Se fodeu. Se fodeu. Deu. só espero ter dado a minha asa de fronte O cabrão é nervoso ali a traseira, viste o Pedros? Viste ele a querer dar aquela gingadinha Isto é eu a fazer cagada ali, tá amém Já sei mano, o gajo de a frente é boa da bomba, vocês não quis dizer dessa merda Não, 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 não É o gajo mais rápido do servidor Um 39 contra um 42, tá certo Não, 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 não Já tem um incidente em Curva Grande Parece que está Ferreira Para a frente Clear left. 0-1 a fazer merda na coroaxia com a bandeira preta, normalmente tens que fazer slowdown, ou então levas um stop and go ele diz lá, slowdown, o tempo que tens até o slowdown passar, se não cumpris num determinado período da pista, levas uma bandeira preta para fazer stop and go bem, os meus tempos são consistentes, fiz um 42 na outra, fiz um 42 agora Incidente em, Cava Grande, parece que... Ainda não atinei muito bem com aquela chicane, esta lesmo também já a fiz melhor, agora... Mas estou a curtir muito pessoal, este Fórmula 3 está muito bom, está mesmo muito muito bom, vai ser uma... 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 certamente uma corrida que eu vou querer... uma corrida não, uma série que eu vou querer fazer no início deste ano, sem dúvida alguma Ok Diego, você está indo alongar o cara em frente, a gap é 2.9 O cara fodeu-se, de certeza... A corba está mal feita... O cara combateu-se, de course né ? O geração não merece ouvi, isso que você tem o seguinte, o que que... MP5 vídeo no YouTube com a participação especial da minha cadela que se chama Rita o baixo foi mais rápido que o 4 décimos de segundo e o de trás foi mais rápido que o 2 décimos agora vem para aqui fazer sapateado e aí 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 o que foi Não tenho confiança naquela segunda chicane porque o carro está a saltar muito e eu estou com medo que a traseira me fuja. Mas ela dá para fazer com mais velocidade. Por toda a antena aqui no meio, nem vejo o carro lá no fundo. Os gachos são bem mais rápidos do que ele. O que é que eu vou tirar? Vamos lá. Vamos lá. Tinha esperança que fosse uns gajos da frente e não um de lá de trás. Foda-se. Ainda por cima o gajo ficou atrás de mim. O gajo ia se mandar contra mim, Zé. P4. Se alguém se foda na frente ainda faço P3. Se tu quiseres eu te deixo ir embora, não me fadas a minha corrida. O gajo na frente está crescendo. É agora 8.1 segundos. Se tu quiseres eu te deixo. Com licença. Se tu quiseres eu te deixo. Se tu quiseres eu te deixo. O lugar é que eu parti, 22º, não foi? Acho que sim. Tem um incidente aqui. Cerva grande. Foda-se, eu não queria nada ter este gajo tão colado a mim, mas pronto, para o mesmo ela manda-se contra mim. Não é tão mal mano, nem sequer estou preocupado porque os resultados não contam para nada. E a maior parte do pessoal desiste logo nas primeiras voltas. Agora, não queria era ter aquele cabrão atrás de mim da forma que eu tenho, porra, que já está-me a distrair. Então, esta merda meteu-me a primeira? Oh, que caralho. Car right. Still there. Clear right. Clear right. Vou deixá-lo afastar-se um bocadinho. O rapaz não está sempre a levar bandeiras azuis. Também já, à partida já não subimos de posição. E dá-me a ideia que o rapaz que vem atrás de nós estava mais preocupado com a pintura do outro. Não percebi onde aquilo foi um off-track, mas ok. Claro. Um braço, tem mais tempo, não chegamos ao lato. Um braço no final do outro. Um braço estar aqui. Um braço. Um braço e meio que vamos fazer um balão. Foda-se esse catching é 20 segundos, acho que o Galen vai apanhar-se, acho que se eu fizer mais ninguém está grave. Foda-se, acho que o Galen vai apanhar. Foda-se, acho que o Galen vai apanhar, acho que o Galen vai apanhar, acho que o Galen vai apanhar. Não, 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 sai daqui, sai daqui Rita. Não, 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 não. Incident in, Cora Grande Está fechado. B4. That's the finish. Well done. B4. That's the finish. That's the finish. Thank you to all for the fucking support. We'll see you in the next video. Okay, guys. Wait for more content throughout this high racing season. That's the finish. That's the finish. Okay, guys. Bye. 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 Bye.